Eu recordo, assim, eu tive um sonho que eu caía do avião e ficava vivo, três dias antes. Era um clube pequeno, passava por grandes dificuldades financeiras. Nós não tínhamos estrutura, não tínhamos experiência em Campeonato Brasileiro. Subimos para a Série B e da Série B para a Série A. Aí o carinho que tinha em Chapecó começou a se tornar no Brasil inteiro. Nós estamos na final da Copa Sul-Americana. Vamos decidir o título internacional. Uma utopia. Na segunda-feira a gente acabou viajando para Medellín. Quando ele me ligou, parece que você estava num bar, né? Não, num avião. Todo mundo que estava naquele avião estava indo para o ápice de sua carreira. O piloto não falou nada. Na hora que apagou as luzes, as pessoas perguntavam o que estava acontecendo. O que é a atitude na hora? Não me fazia como o caso, só nas instruções que ele dava. Você está em quadra total de combustíveis. Desculpa. Eu me lembro que era aproximadamente um pouquinho antes das quatro horas da manhã. Chovia muito em Chapecó. Ninguém conseguia contato com ninguém. Eu recebia uma ligação. Ela disse, de volta, está sabendo o que está acontecendo. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Infelizmente, morreram 71 pessoas, né? Está o desespero, assim, acho que nunca vou esquecer da imagem, assim, sabe? E logo no início da manhã foi confirmado que realmente tinham sobrevivido uns seis pessoas. Chape teve uma tragédia, mas que continua. Renasceu. Essa torcida merece voltar a sorrir com tranquilidade. Todo mundo quer que o clube se reerga novamente. Eu não sei como, mas vamos ter que fazer alguma coisa. O clube não merecia acabar daquele jeito. Eu vou voltar a jogar. O legado é esse de nunca desistir. Eu achava que a Chapecoense ia surpreender o mundo de novo. E aí Eu vou voltar a jogar. Obrigado.